Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Eu hoje trago-vos um vídeo que honestamente eu sei que já devia ter feito algumas semanas, mas só agora é que realmente começou a vir o tempo mais fresco, então só agora é que eu realmente estou a ter vontade de utilizar roupas de inverno e portanto eu decidi só agora trazer-vos o vídeo de haul de compras de outono e inverno. Portanto, sem mais demoras, vamos lá começar. Então, eu vou começar pelo que já tenho vestido neste momento, que é esta camisola super confortável e quentinha da H&M. Ela foi assim um mega achado na minha opinião, porque esta camisola tão quentinha e tão gira, custou apenas 14,99€, ainda tenho aqui a etiqueta que acabei de tirar para poder utilizá-la, é a primeira vez que a estou a utilizar. Eu acho tão querida, ela tem assim as mangas mais em balão e depois aqui tem esta parte mais apertada e é assim neste rosa velho, a puxar para o lilás, muito giro. E sem dúvida que esta foi uma das minhas peças preferidas agora deste haul. Depois, a próxima peça, que é a última peça que eu comprei na H&M, é assim, esta basiquinha em beige com a gola alta. Só que eu trouxe esta camisola porque ela é tão, mas tão macia, vocês não estão a perceber. Isto parece, sabem aquelas mantinhas que os faz sentir em casa e no conforto do lar? É isso que este sítio me faz lembrar e então foi sobretudo por isso que eu comprei esta camisola, porque ela é muito confortável e eu acho que ela vai ficar bem assim com tudo, porque é muito simples. Esta aqui também foi 14,99€ e ela é assim bem confortável. Eu tenho que ter cuidado porque tenho aqui uma vela e eu não quero que aconteça aqui nenhum assinante, portanto eu vou chegar-me para aqui para vos poderem mostrar, mas ela é assim. Eu depois vou tentar gravar alguns clips e colocar fotos para vocês verem como é que a roupa fica. Depois da CODE, eu comprei este vestido que ele é assim mais de outono, porque ele tem a manga a 3 quartos, mas ele é assim um tecido mais quente, portanto ele não é de todo um vestido de primavera, apesar de eu achar que assim para um dia de primavera mais fresquinho dá para utilizar, ele aí na câmera está a parecer, pelo que eu consigo ver, apenas cinzento, mas ele tem aqui umas risquinhas brancas e é assim muito confortável. Eu já utilizei este vestido para um look no blog, que eu acho que entretanto vocês já devem ter visto. E este vestido também, se não estou em erro, foi 14,99€ ou 95€, portanto ele foi 15€. E por último da CODE, eu comprei estas botas maravilhosas em branco, muito giras com o salto, assim, estilo madeira ou bambu. Elas são tão confortáveis. Eu também já fiz look no blog com elas, aliás, vou dar spoiler, fiz look com elas e com o vestido. Vou dar spoiler se ainda não publiquei. Mas realmente elas são muito giras e botas brancas agora para esta estação estão super em alta. Então esta foi uma tendência que eu quis apostar, mas apostei assim de forma segura, porque eu acho que isto é uma bota que fica bem com vários looks diferentes. Então super amei estas botas. Elas, se eu não estou em erro, foram ou 25 ou 30€, eu já não consigo lembrar-me exatamente o valor. E como já as utilizei, já não tenho a etiqueta, então não sei exatamente quanto é que foram, mas foram entre os 20 e os 30€. Este casaquinho aqui eu até partilhei com vocês lá no Instagram, porque foi mega achado na Zara. E eu nem estava à espera, nem ia, eu nem fui à Zara para comprar casaco nenhum, aliás. Eu fui à Zara para comprar o meu look de, para o dia do meu aniversário, que eu até já vos vou mostrar, porque comprei isso também há pouco tempo, então vou-vos mostrar. Mas então, passei por lá para comprar o meu look de aniversário e encontro lá este casaquinho maravilhoso, muito a minha cara. Assim, aquele tweed clássico, que lembra a Chanel, que eu adoro. E encontrei então este casaco em promoção. Era 59,95€ e ficou por 25,95€. E eu achei muito fofo. E para além disso, eu não sei se isto está a lembrar alguma coisa, mas eu nos saltos do verão, acho eu, comprei uma saia tweed, quase do mesmo género que este casaco. Tem exatamente os mesmos detalhes brilhantes. E então eu pensei que utilizar os dois em conjunto ia ficar só uma coisa mega brosa e feminina. Eu sei que este casaco não é assim a vibe de toda a gente e é bem clássico e bem girly, mas realmente é muito a minha cara e eu amei. Depois comprei duas camisolas mega queridas da CEA. A primeira delas é esta camiselinha de malha, bem justinha. Ela fica muito justinha ao corpo. E depois aqui na zona do decote, que não é um decote, é assim, decote em redondo, tem estes tares de pérolas muito amorosos que eu amei. E ela tem assim um tecido também super suave, a sério, roupa de inverno é vida. E lá está, novamente eu já tirei a etiqueta porque ela já estava assim prontinha para ir para a gaveta da roupa de inverno. Mas eu julgo que ela foi ou 12 ou 15 euros, se eu não estou em erro. E também ainda da CEA comprei esta camisinha que vocês assim da parte da frente dizem, é simples, mas depois atrás tem este detalhe mega amoroso com esta rendinha e este lacino. E eu achei que ela ficava muito fofa, ela fica assim mais curtinha e é muito querida. E também se não me engano esta camisola foi 12 ou 13 dias. Pois, para quem está mais atento, certeza que já viu, mas eu decidi trazer aqui para o vídeo na mesma. Foi algo que eu comprei há muito pouco tempo, que foi o meu look da minha festa de anos. Então, eu utilizei este calção saia, ele parece assim uma saia, mas na verdade é um calção, é de camurça e tem aqui este detalhe em metálico e vocês vão ver que todo o meu look de aniversário foi da Zara e estes calções foram muito confortáveis, eu andei muito confortável durante a noite toda e portanto não tinha que estar estressada de género, ah é uma saia e vai subir e não sei o que. Super confortável. E depois a blusa foi esta blusa maravilhosa, mega, in your face um bocadinho, super preta. Isto quase parece uma voz de tecnologia, mas pronto. Eu queria algo assim bem divertido e bem festa para a minha festa de anos, não é? Não é de todos os dias que é possível andar assim. Então, achei muito giro esta camisola. Também havia uma versão igual a esta camisola em vestido que eu experimentei, só que eu acho que não favorecia muito o meu corpo, então acabei por optar pela camisola com o calção que achei que ficou mais giro e depois trouxe também para completar o look. E na verdade isto já é uma coisa que eu vou utilizar tanto de dia como de noite, que foi esta mala muito giro da nova coleção da Zara, que ela parece assim uma caixa, eu achei o máximo. E depois vocês abrem, assim, e ela até é bastante espaçosa. Eu achei-me muito fofa. É mega versátil, tanto se dá para uma festa como dá para o dia-a-dia. É muito fofinha e tem assim esta alcinha, que podia ser um bocadinho mais comprida, confesso, porque eu sou um bocado alta, então ela fica-me assim mais curtinha. Mas eu gostei, achei fofa. Depois, não vai ser novidade para quem me segue lá no Instagram, no Insta Stories, eu partilhei que comprei esta pulseira mega maravilhosa da Bass & Co. Basicamente é uma marca que vende peças em aço inoxidável. E eu já tenho algumas coisinhas da marca, aliás até recebi, acho que foi como prenda de aniversário ou de Natal do ano passado. E decidi então comprar esta pulseira que eu já andava a namorar há muito tempo, que é muito gira porque mistura, lá está, o prateado colorado e ainda por cima tem brilhantes, então eu achei-a o máximo. E eu não costumo muito misturar produtos de beleza e maquilhagem, etc, com os rolls de roupa, mas isto é mega dica, então eu vim trazer para vocês. Eu então encontrei este kit em mega promoção nas parafarmácias bem-estar, porque eu basicamente tenho o meu creme de contorno de olhos da Vichy Acabar e então eu precisava de um novo creme dos olhos. E eu queria muito testar a marca Neutrosna, porque ouvi reviews muito boas em relação a esta marca. E eu ia trazer este creme, que ele é originalmente 15€, por 13 como promoção. Só que o kit todo em promoção ficava a 15€, então eu acabei por trazer o creme de rosto para complementar, porque por mais de 3€ achei que valia a pena. Ainda não gostei, mas só tenho ouvido coisas boas em relação a marca, portanto eu espero realmente que seja bom. E por último, eu não costumo trazer muito as coisas que eu tenho de parceria com a Shein aqui, mas eu decidi trazer esta peça em específico porque eu estou in love com ela, então eu decidi trazer para vos mostrar que é este vestido lindo, morrer, midi. Eu não vou conseguir aqui mostrar-vos, mas eu já tenho fotos com ele, portanto eu vou deixar aqui para vocês verem. Ele é incrível, super confortável, ele assenta nos sítios certos do corpo e é muito giro, muito intemporal. Eu quero muito e estou muito ansiosa por utilizar este vestido, principalmente em Dezembro, na altura do Natal, porque eu acho que esta cor super chama o Natal, então eu quero muito utilizar este vestido nessa altura, acho que assim para festas e jantares de Natal vai ser o meu look go-to com este vestido, portanto vocês de certeza que me vão ver de novo com ele. E foi tudo para a vida de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Já sabem, deixem gosto no vídeo se gostaram, deixem lá embaixo o vosso comentário, subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a parte de todas as novidades e nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho, tchau tchau!